No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa totalmente diferente. Eu chamei minha amiga Sam pra me ajudar com um mega projeto. A gente vai construir um mapa inteiro em branco no Minecraft. Uma área de 128 por 128. Dá mais de 16 mil blocos colocados à mão. Mas por que você vai fazer isso, Mano Lajota? Você pode estar se perguntando. Porque eu quero fazer uma trend do YouTube. Basicamente é o seguinte. Eu vou transformar esse mapa em branco em uma tela, uma pintura. E eu vou chamar algum amigo meu pra desenhar o que ele quiser. E o que ele desenhar lá, eu vou dar pra ele. Então se ele desenhar um diamante, eu vou dar um diamante pra ele. Se ele desenhar um castelo, eu vou dar um castelo gigantesco pra ele. Se ele desenhar um bico de naderita completo, eu vou dar um bico de naderita completo pra ele. Então se você ficou curioso, quer ver como isso foi, o que a pessoa fez, como foi, todo o processo por isso. Deixe um gostei, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final pra entender tudo. E vale lembrar que me segue no Instagram. Nesse exato momento eu tô viajando pra conhecer o The Letty Opu pela primeira vez na vida. Então passa no meu Instagram pra vocês, olha o que eu tô fazendo. Enfim, deixa o gostei pra me apoiar e é nóis. Bora lá. E bom, gente, como eu quero fazer esse esquema no vídeo de hoje, de tudo que as pessoas desenhar, eu acabar dando de presente pra elas. Eu tenho alguns planos muito legais. Porém, é uma coisa meio trabalhosa de se fazer, então eu vou pedir ajuda da minha amiga Sam. Vamos ver se ela tá disponível pra ajudar a gente nesse projeto. Eu acho que eu tenho em mente uma pessoa que eu gostaria de chamar pra fazer esse negócio que vai ser legal. Mas de quem? Vamos ver se a Sam tá aí. Ô, Sam, tá aí? Tô, tô, tô. Onde você tá? Não, se liga na atensagem, se liga, LG. Aonde? Você não viu minha atensagem linda e maravilhosa, perfeita? Faz de novo, faz de novo, eu não vi. Prepara, ó. Tá, tá, tá. Ó, foguete aqui não tem ré, né? Eles despencam quando cai. Ó, 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 ó. Caraca, muito bom! Não, palmas, palmas. Realmente, eu sei, LG. Não, realmente, eu achava que tava, tipo, que tava pra tirar, ó, pelo menos uma nota 1 de participação, mas tu conseguiu fazer a facente e tirar uma nota 0 nessa, muito bom. Beleza, beleza. Obrigada, LG. Não, já que tá 0, né, foi bom então. Bele, beleza. Eu acho muito legal. É que você tem uma reação e se eu ficar quieto, você vai mudar a sua reação pra ver no que dá daí. Exatamente. Eu tava falando pro pessoal que ontem, mano, eu fiz uma corrida de cavalo muito maneira. E o que tu achou dela no final? Ô, na moral, LG, que ficou muito, muito doido, tirando a parte que eu perdi, né? Mas, ó, o cenário tá muito, muito hype e sem contar que foi muito da hora, tipo, todo mundo interagindo, tá ligado? E zoando foi, foi hype. Foi um bagulho insano. Na moral, eu tô muito feliz com isso. Quem quiser real, eu recomendo do fundo do coração que passe no vídeo pra ver. Mas, enfim, Sam, hoje eu queria te chamar pra me ajudar num projeto que é um pouco diferente. É, lembra que aquele dia eu fiz um desafio com você de tudo que você colocasse no círculo, você ia ganhar? Ah, e até hoje eu não ganhei. Eu vou te pagar, eu vou te pagar. Eu duvido, eu duvido. Eu vou te pagar agora. Eu me senti atacado, eu me senti atacado, eu vou te pagar agora. Não, é muito bom sentir isso mesmo. Não, 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 eu me senti indiretado. Eu vou pagar tudo agora, Sam. Você vai ser paga, pode ficar tranquila. Não, 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 não. De verdade mesmo? Não, você vai ser paga. Não, não, não. Não, 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 não. Não, eu me senti na necessidade, sabe? Pera, você vai me... Não. Não, tipo, você não pretendia pagar depois, só que noiem que você falou, deu pra ver que você ficou, Tipo, vai fazer desafio, não paga, vai fazer desafio, não paga. Esse monstro mentiroso, eu me senti assim, me senti atacado pela minha ligação. Não, é que depois eu tenho que pagar. Não, quando o Night ganhou, nós pagamos pra ele, né? Mas você não pagou nada pra nós, pra mim ali, gente, da armadura lá. Não, mas você devia saber que eu pago o desafio, porque quando o Pedrux ganhou 100 lão, eu paguei o Pedrux. Na moral, não, ontem eu fiquei triste que eu achei que ia ganhar 5 de cada um e ia comprar uma pizza muito doida ontem, mas nem aconteceu isso, velho. É, mas tu perdeu. Não, é que eu sou muito boa, aí eu tive que deixar os outros ganhar, né? Pular, acho que tá feliz. Tá, peraí, deixa eu só ir lá na minha família de espelho no The End. Calma aí. Já é, já é. Por falar nisso, você ficou sabendo que eu tô fazendo uma vila no The End? Uma vila no The End? Não, mano. Tipo, eu vi que tinha um lugar todo diferente lá, que levava com a correnteza de água pra cima. Só que eu nunca cheguei a ver lá. O que você vai fazer? Literalmente uma vila? É, basicamente é isso. Lá não tem muita coisa ainda, mas o meu plano é fazer uma vila 100% funcional do The End com aldeões com skin do The End. Como? Não. Pois é, pois é. Tipo, por enquanto a tessura do The End só tá comigo. Em breve eu vou colocar ela no servidor todo, mas que é da hora é, hein? Não, mas deve tá muito, muito doido. Ô, você já começou a construir ela? Então, eu fiz só a primeira casa, mas pra ser sincero fiz uma casa bem basiquinha, só de exemplo. Eu quero fazer uma casa bonitona depois, uma mansão e tal. Aham, e The End tem muito pegado futurista. Isso é fazer? Ah, então, eu não sei ainda, mas eu acho que eu vou acabar fazendo alguma coisa bem futurista com o espacial, né? Porque querendo ou não, eu tenho um dia no espaço, né? Aham, acho hype, acho hype. Foi por isso que eu fiz aquele foguetão na Vila Varza, tá ligado? Não, aquele foguete roxo, eu jurava que era do Pedrux, não sei porquê. É, é porque o Pedrux já seria roxo também, né? É, então, o Pedrux invejoso. Ah, o Pedrux copiou. Eu era o primeiro, eu era o único Mandalorian que gostava de roxo. Ele foi lá e me copiou. Falsidade. Eu vi aqui no dente que eu tava reparando o bolzinho que tava fazendo uma coisa aqui também que eu precisava fazer antes. Vou fazer aqui rapidinho. Você tá pegando os encantamentos do meu bagulho, né? Melhor, Sam, melhor. Vou jogar essas Enderpeu fora aqui, que ninguém quer Enderpeu, né? Tô chegando aí, tá bom, Sam? Tá, tá, tô no aguardo, tô no aguardo. Nem acredito que você vai me pagar, LG. Acho que isso aqui vai funcionar, gente. Ah, vai funcionar, tudo bem. Tá bom, cadê você, Sam? Tô aqui, tô aqui. Tá aí, tá pago. Não, não. É, agora é sua aí, ó. Pronto, agora você não pode mais reclamar. Não, pera, eu tô assinando aqui, LG. O quê? É armadura de netherite mesmo? É a minha armadura, eu te dei a minha armadura. É sério? É, eu te dei a minha armadura. Não. Ué, o trato era uma armadura de netherite completa, totalmente encantada, não era? Então... Eu não acredito nisso. LG, não, pera aí que eu fiquei com dor de certeza que tem armadura pra você. Ah, eu fiz uma de diamante que é só invisível, mas sem encantamento, mas tô tendo pelo menos. Não, toma, toma isso daí, ó. Não, não, pode ficar. Não, 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 não. Trata é trato. Não, tô muito feliz e eu tô com a armadura de netherite. Agora, que da hora. Gente, faz mais vídeo daquele jeito lá e me chama, tá? Então, vou fazer mais um daquele jeito, mas você vai me ajudar a saber, você não vai participar, não. Não, então vai atrapalhar o povo do máximo possível. Não pode atrapalhar, vai ser legal. Já viu aqueles vídeos que a galera tá fazendo que funciona assim? Tipo, eles colocam tipo um mapa de um mapa na tela de um desenho e daí tudo que... Tipo, tem um, sei lá, um cachorro e daí tem um desenho de cachorro aqui. Daí o youtuber tá aqui do lado com o cachorro dele. Aham. Então, normalmente esse tipo de vídeo é feito tipo com... com mod, esse tipo de coisa, né? Eu nunca vi ninguém fazendo numa série Survivor. O meu plano é o seguinte. A gente vai criar um mapa gigantesco, vai pintar totalmente ele de branco e vai oferecer todas as cores pra pessoa. A pessoa vai vir, por exemplo, vamos indicar o Walken. O Walken vai vir, ele vai ter os três minutos pra desenhar o que ele quiser, enquanto você atrapalha. E depois que ele desenhar, se ele conseguir curtir o desenho, a gente vai lá e constrói ou dá o que ele construir pra ele. Mano, isso é muito, muito da hora. E o bom é que tipo, se ficar eu pra atrapalhar, eu vou conseguir atrapalhar dessa vez. Porque eu sempre atrapalho, né? É... Que isso? Nossa, você tá mal, hein? Você tá triste no bagulho. Não, isso aí é culpa de você. Hã? Não! Vamos matar o Pedrux. Me ajuda, Sam! Você é madura, Sam! Caraca! É verdade! Juliette é muito bom. Por que a tua espada é Juliette? Ah, mano, não sei, velho. Aparece o chat que morreu por Juliette. Como tu tá deitada? Como assim? Tu tá deitada no meio do asfalto pra mim. Eu não tô não, LG. LG, me ajuda, LG. Boa sorte, Sam. LG. Para de ficar perto. Meu, eu acho que ele tá vindo. Ele tá aqui, LG, LG. Acho que... LG. Mano, 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 mano. Agora, 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 agora. Cadê? O tropeado. O que? Não. Vai, vai. Vou que lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, vai. Mano, olha que rápido esse bagulho, mano. Nossa, então. Eu tinha feito alguns mapas no vídeo passado. Aquele vídeo que eu trolei com a água. Só que eu não tô achando, eu não deixei. Porque pro vídeo a gente precisa de mais mapas. Então, tipo, calma aí que eu tô. Ah, achei, achei, achei. O que a gente vai precisar, Sam, basicamente, é pegar uma área de um mapa que não vai ser, que obviamente vai ser perto de um oceano ou algo do tipo, e preencher toda essa área com petra ou algo do tipo. Depois a gente vai fazer vários bonecos de neve pra deixar toda a área branca. Ou, na real, a gente teria que fazer de um bloco branco já desde o começo. Por causa que se fosse bonecos de neve, a pessoa não ia conseguir construir em cima da neve, né? Não, pode crer. É, então, vai dar trabalho? Tu tem alguma fonte boa de bloco branco? Tipo, bloco de neve ou algo do tipo? Não, por enquanto não. Eu acho que não tem os concretos, LG. Tu tem bastante? Dá pra duplicar, não dá? No dente? Ah, tem a farminha do dente, né? Pois é, né? Mas é concreto trabalhoso. Deixa eu pensar aqui, ó. A gente tem ou concreto ou neve. Tem lã também, LG. E lã, mas tem um monte. Vamos de lã. Vamos de lã. Sabe qual que é o bom da lã? O quê? Ah, mas a lã não vai ter infinita, né? Que pra fazer um mapa... Sabe quantos que usa, Sam? Quanto? Mais de 16 mil blocos. Nem ferrando. Tá, vamos lá pro dente. Vamos fazer o bagulho de duplicar concreto. Acho que é melhor. É, na moral, é. Tá, a parte boa que eu tenho uma sugar box pra isso. Então, tá. Tá, vamos encontrar lá no índio, é mais fácil. Tá, ouça, eu tava pensando aqui. A família de concreto mudou de lugar e eu não tenho as coordenadas da sala. Você tem? Eu também não tenho, não. E agora? Então, dá pra gente fazer outra coisa que funciona bem. O quê? A gente pode simplesmente pegar neve. Neve tem em todo local. Tem muita neve. E também dá pra farmar neve com boneco de neve, qualquer coisa. É, na mo... Não, não, não. Neve é hype, neve é hype. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos na família do Delete, que ele tem boneco de neve lá. E vamos formar neve por causa que a gente gasta a nossa pá formando neve normal. E também não estraga a ambientação da Vila Vars e da Irmandade. É verdade. Pode ser, pode ser, pode ser. Ó, mas nós vai ter dois bonecos de neve? Então, não. Uma pessoa fica quebrando e a outra fica farmando neve. Fica craftando. Ah, craftando. Boa, boa. Nossa, ele está muito raciocínio hoje. Pois é. Calma aí que eu vou pegar a sugar box que eu esqueci. Ou você tem aí? A minha tá lotada, tá lotada. Que que você roubou, LG? Vou lá pegar a sugar box. Tá bom, Sam. Peguei alguma sugar box que eu tinha usado no projeto passado. A gente vai colocá-las aqui bonitinha, né? Temos três sugar box vazia para lotar. E agora o bagulho é o seguinte, ó. Você tem uma pá que não tenha toque suave? Não. Eu vou craftar uma pá de diamante, pera aí. Bele, bele. Nossa, eu nunca achei que ia ter que fazer uma pá de diamante, sério. Tá lá, gravetinhos, duas pá, pronto. Agora é só a gente ir lá e farmar. Boa. Tá, vamos fazer o teste que parte dois, Sam. Vai, vai, agora acho que vai. Vai dropar as bolinhas. E daí você consegue... Ah, moleque. Você consegue ficar craftando automaticamente? Consigo, pera. No caso, é só eu pegar o craft ali, né? Mas você pegar o craft e ficar farmando daí, colocando nos baús. Pera, tem uma forma de eu pegar o craft em todas as bolinhas direto? Aqui! Nossa, de jeito. Tá muito tonto. Tá, então, ó, Sam. Vou botar para gravar com o replay mod aqui, bonitinho, a câmera. Vou fazer uma time lapse nossa fazendo isso aqui, então. Pode ser? Vamos encher essa sugar box toda. Pode ser, pode ser. Ó, Sam. Terminamos de formar as neves. Vamos levar essa sugar box embora daqui o quanto antes que meu PC morre aqui. Dá muito lag. É, na moral, esses village do The Last aqui, mano. Não, não é só os village. Ele tem 10 mil zumbis, você tá ligado, né? É, na moral. Pô, depois você podia... É, então. Que isso, Sam, não pode não, né? Nossa, não. Brincadeira. Ó, Sam, eu sei que para cá tem um oceano. Sabe o que a gente fazer aqui, já que aqui é perto mesmo? Tá, Sam, aqui parece um local bom. O que tu acha? Eu achei aqui da hora. Tem até um bagulhozinho ali. Olha como é legal. Eu tô nadando pra você? Não, tá. Quer dizer, você tá tipo... Ó, nós dois tá assim, tipo... Nado sem braços, né? É, não. Muito profissional, velho. É os guris, né? Que fala. É os guris, mano. Tá, Sam, eu vou gerar o primeiro mapa aqui pra ver como que fica. Tá, pera, deixa eu gerar o mapinha aqui. Cadê o mapa. Tá bom. Tu consegue subir em cima desse bloco aqui? Eu vou tentar, pera. Peraí, eu vou esticar a plataforma pra facilitar a sua vida. Calma, calma. Tá, tá. Você lembra que lá no começo eu consegui fazer a tensão de perfeita, né? Quase lá. Ó, Sam, vou ensinar melhor ainda aqui, ó. Com direito a giro, ó. Giro, giro, giro. Scream. Caraca, eles, mano. Não é os guris. Muito bom, né? Nota zero. Na moral, velho. Ó, Sam, eu vou fazer a demarcação do mapa aqui só pra gente saber até onde a gente pode preencher a área pra, tipo, tu e nem eu passar os blocos à toa, tá bom? Daí depois a gente vai ter que preencher um quadrado gigantesco. Beleza, beleza. Vai lá. É 128, né? Se não me engano, é 128 por 128. É isso, então. Ó, esse aqui não apareceu? Apareceu aqui, tá? É até aqui, Sam. Tá. Pra esse lado aqui ainda não é muito, não. Calma aí. Ó, Sam, toda essa área aqui desse quadrado você pode preencher de boaça, tá bom? Toma aí. É aquela ponta lá, né? É, pode estar aqui, ó. Tipo, tudo. Beleza. Vou terminar de marcar esse do mapa enquanto isso, mas eu tô vendo você fazendo aqui, tá bom? Tá, tá, tá. Cadê você? Sam, não tô te vendo trabalhar, não. Você botou uma checkbox na ponta aí que eu vi só. Como que você tá vendo, LG? Olha aí, esse bloco torto aqui, isso. Esse bloco torto aqui. Calma, LG, calma. Era só pra ver se você tava vendo mesmo. Só pra confirmar. Tudo e todos aqui, ó. Olhos abertos. Ah, pelo mapa, né? Pode ir. É, tô com o mapa aqui olhando. Diz que é uma versão pra você ver também? Eu quero ver, acho satisfatório. Tá bom, tá bom. Deixa eu te dar um mapinha aqui pra você ver então. Boa, boa, boa. Nós vai preencher tudo isso daqui, Sam, vai dar um certo trabalhinho, mas depois vai ficar bem melhor, né? Não, vai ficar hype, vai ficar hype. Sem contar que neve também não é tão caro assim não. Então, rapidaço. Rapidaço? Mais ou menos, né? Rapidaço mais ou menos. É porque você não tá nem trabalhando, você tá fingindo que tá marcando local aí. Olha ali no mapa, você tá vendo ali a linha branca aparecendo? Tá metendo louco, você. Tá metendo louco. Você tá vendo aí que eu tô trabalhando, né, LG? É bem mais ou menos, mas tá, né? Ah, que ótimo. Eu consigo ver que você tá errando os blocos ali, que tem uns blocos mais cinza que os outros, né? Como que fica? Ah, que da hora! Ele tem relevo, os blocos. Não, pode crer. Dá pra você criar uma foto do seu rosto, tá ligado, no mapa. Eu vou fazer isso, LG, eu sei o que você quer. Não vai, não. Não vai, não. Tu sai da série. Vou ter que fazer, velho. Nossa. Nossa. Vamos ver se nós pode colocar na Irmandade 6, né? Quem sabe, não dá um tempinho, né? É, na moral, mano. 2027 aí, retornaremos. Quem sabe, né? Nossa, eu tô quase che... Opa, eu tenho que pegar mais aqui. Tô quase chegando em mais uma das pontas aqui. Daí, depois eu... Depois que terminar essa primeira pontinha aqui, eu vou pra uma... Pra uma timelapse pra galera ver melhor isso aqui acontecendo. Beleza. Ô, LG, por que que tem alguns pontos? Tipo, na borda ele tá tudo branco, mais claro, e no negócio tá tipo cinza? Então, não sei dizer. Eu acho que a resposta vai estar quando a gente terminar de colocar tudo só. Enfim, ó. Cheguei na ponta aqui. Então, agora, o próximo trabalho é fazer toda essa borda. Quero fazer toda a borda pra nós não errar mais. Então, quando a gente volta. E, ó, gente, toda a borda... Eita, errei aqui, ó. Toda a borda já foi. Agora, eu e a Santa preenchendo a área. Ela ajudou a fazer a borda aqui. Por isso que ela não foi muito. Porque se não ia demorar muito pra eu conseguir fazer toda a borda. Porque tinha que ver se não ia errar, né? Mas foi de boa. Agora fica bem mais fácil de fazer tudo sem errar, né, Santa? Na moral, ô, ô. No, LG é um quadrado muito grande. Vai dar um trabalho, viu? Parecia que ia ser mais fácil, né? É, então. O cachê vai aumentar no final, né? Tem cachê? O cachê é alto. Não era só eu parar de calotear a sua armadura e pagar? É, é verdade. Já pagou, já pagou. Vou pedir devolução. Você vai pedir devolução. Não, não, não. Era brinco, era brinco, era brinco. Aí, menina samba. Ó, finalmente foi, né? Bom, deu trabalho. Eu nunca mais quero ver neve na minha vida, LG. Não, concordo totalmente, mano. Aí teve que voltar a buscar neve duas vezes, né, Sam? Uhum. Pô, só tinha três chucas também. Ah, mas desculpa. Ó, mas aqui ficou da hora. Ficou, né? Por exemplo, agora aqui, ó. Tipo, se colocar essas chucas aqui que eu tenho aqui no chão, ó. Se você olhar no mapa, olha a diferença que faz. Na moral. Mano, vai funcionar certinho. Agora eu tenho uma seguinte ideia. O que você acha que a gente, lá na base do delete, pegar um pack de... Dois packs de lã de cada cor, já que ele tem todas as cores. E vamos aproveitar que ele tá online e vamos trazer ele aqui pra fazer o desafio. O que tu acha? Pode ser, pode ser. Acho bom, acho bom. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Peraí, se eu não consigo deixar isso mais rápido. Como assim? Ah, não, deixa quieta, deixa quieta. Eu ia fazer aquele teleportador de enderpeu, sabe? Pra você me trazer de volta, mas tem que trazer o delete. Não adianta. Ah, então nem adianta. É verdade. Ô, Teletinho, tá de boa, mano? Quer participar de um desafio meu? Vixe, bora lá, bora lá. Tá bom. Eu vou precisar de algumas coisas sua, tá bom? Vixe, Maria. O que você vai precisar? Pegar umas lãs suas, só mesmo. Ah, não. Pode pegar ali. Tem bastante. Ó, delete. Eu vou pegar dois packs de cada lãs sua, tá bom? Tem problema? Não, pode pegar que tem bastante. Tá, vou pegar dois packs dessa, dessa, dessa. Tá bom, delete. Ó, peguei um pouquinho de cada lãs sua e agora a gente vai bem pra lá. Então me segue que é no oceano, tá bom? Tô indo, tô indo. Você pegou todos um pouquinho de cada lã? Peguei dois packs de cada lã pra você ter como fazer tudo que tu quiser, tá bom? Vixe, eu vou ter que construir, gente. Você vai ter que, é, você vai ter que desenhar, na realidade. Ué, longe, hein? Um pouquinho. O que vai me ressarcir os fogos aqui? O quê? Ah, tu arba da senha depois. Tá me vendo, André Tinha? Tô vendo. Ó, logo ali tá a minha amiga, né, Sam? Ah, sim, sim, sim. Nossa, velho, vocês fizeram um bagulho de neve aqui, trabalhando isso aqui. O que vai acontecer... Dá pra fazer um partinho da claustrofobia. Deixa eu tirar uma... Pior que tá mesmo. Dá pra fazer. Dá uma, me dá uma, me dá uma, me dá uma. Deixa eu passar aí. Toma, toma, faz, faz. Aí. Ah, nossa. Tá, agora, André Tinha, é o seguinte. O que vai acontecer é que eu vou precisar que você venha pra cá. Ok. E a brincadeira é o seguinte. Aqui vai ter várias lãs diversas. Você pode usar o que quiser. Você vai ter exatos três minutos da vida real pra desenhar o que você quiser lá. Obviamente, tem que ser um desenho que eu entenda. Se você fizer uma coisa toda horrorosa e não entender, eu não vou te dar. Então funciona assim. Tudo o que você desenhar, eu vou te dar aqui dentro de uma irmandade. Então, se você desenhar um diamante, eu vou te dar um diamante. Se desenhar uma casa, eu vou te dar uma casa. Se desenhar um robô gigante, eu vou te dar um robô gigante. Só depende de você. Desenho ou pode ser, tipo, escrever alguma coisa que você... Não, não, não. Sem escrever, desenhar. Ah, eu escrevi. Escrevi no canal da Letty em Vale. E aí você ia ter que divulgar meu canal. Ah, gente. Gente, passa no canal da Letty lá. Escreve lá. Mas não é isso, da Letty. Você vai ter que... Ó, eu vou te dar um minutinho pra você pensar em alguma coisa. Enquanto isso, a Sam vai lá buscar umas porções que eu deixei em casa pra ela de lentidão. E algumas coisinhas pra te atrapalhar, tá bom? Então a Sam vai te atrapalhar. Posso ir lá já? Pode ir lá, Sam. E se acabar o tempo da sua desenho não tiver completo, você não vai ganhar nada. Tá bom? Caramba, por que a Sam vai atrapalhar? Achei que eu ia poder desenhar. Não, eu quero que você fique sob pressão. Beleza, a Sam já está de volta. De Letty, você já pegou as lãs aí? Como que é? Não, vou pegar aqui, ó. Tô pegando e acho que eu peguei tudo. Você pegou tudo que vai precisar? Claro. Tá, eu vou deixar outras aqui. Caso você precise, pode voltar a buscar, tá bom? Eu tenho um mapa aqui pra conseguir avaliar a construção. E eu só vou pedir uma coisa, Letty. Ok. Ó, vem pra cá, vem pra cá vocês dois. Eu não sei se você vai fazer uma coisa redonda, quadrada, que tem pé, tem cabeça. Mas eu gostaria que o chão da sua... Vamos supor que eu vou fazer uma árvore, tá bom? O chão da árvore aqui e o topo da árvore pra lá, só pra ficar bonitinho do mapa. Só isso mesmo. Pera, o chão da árvore aqui pra lá, né? Que daí ia ficar de pé, né? É, imagina uma pessoa de pé, que é o pé dela e lá é a cabeça. Só isso. O resto, tipo, é de acordo com você. Então, vocês estão prontos? Tamo. Tá, Letty, tira sua elytra. Ai, Jesus. Na real, fica sem armadura pra ficar bonitinho, porque assim eu não vai poder te matar, não. Pode ficar tranquilo. É. Sam, você tá pronta? Tô pronto, LG. Tá bom, você tá pronto, Letty? Tô pronto. Você vai ter três minutos. Eu vou ativar o timer em três, dois, um... Valendo, Letty! Desenhe, desenhe, Letty! Desenhe, Letty! Desenhe! Oh, 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 Delet. Oi. Coloca o bloco aí, rapidão. Pera aí. Pera aí. Vai só. Nossa, velho. Tá tocando um monte de coisa em mim aqui. Não atrapalha a construção, não, hein? O que você tá fazendo aí, Letty, que eu não tô vendo? O que é isso aqui? Tô construindo. Onde que você tá construindo? Por agora não dá pra ver nada ainda, mas já já o LG vai ter que me dar esse negócio que eu acho que ele... Meu Deus, dá licença. Não! Eu fiz negócio que a Sam coloca aparece no mapa. Delet, só pra deixar bem claro que já foi 30 segundos, tá bom? Caraca, velho. Pera aí, então. Que é isso aqui, Delet? Aqui, aqui, aqui... Nossa, você foi na maldade, você não queria deixar ele colocar um bloco. Você anda... Calma também. Você tá colocando o negócio onde eu vou colocar bloco, eu tô tendo que quebrar, velho. Esse aqui é formato de quê? O Delet, lembram que o LG tem que... Eu fiquei presa. Não! Já foi um minuto, Delet. Já foi um minuto. E até agora, pra mim, você fez só um pedaço de uma sobrancelha. Tá estranho. Sobrancelha. Isso aqui, LG, isso aqui... Não vou falar, você vai ter que entender, velho. Delet, boa sorte pra você, porque já foi muito tempo seu. Já foi um minuto e dez, cara. Você tem um minuto e quarenta, Delet. Eu não sei. Eu tenho que terminar o desenho? Ué, você não precisa colorir o desenho, tem que conseguir entender. Mas o quanto mais intente você deixar, melhor. É porque com as cores de lã que tem lá, não dá pra fazer o desenho perfeito, não. Vou ter que... Não sei, não sei. Se você fizer uma coisa meia-boca, eu vou entregar uma coisa meia-boca pra você. Eu tô perdendo mais tempo tirando o bloco do que eu tô colocando. Ué, essa é a intenção. Ô, Delet, o que que é isso aqui? Ô, LG, eu não entendo nada nisso, tá? Até agora, pra mim, parece um pedaço de uma barra de chocolate. Pra vocês entenderem, vocês vão ter que olhar de cima. Vocês vão ter que olhar de cima. Então eu vou pegar o mapa aqui, uma barra de chocolate, não é? Meu Deus. O que é isso? O que é isso que eu sou a barra de chocolate? Delet, você tem só mais um minuto, Delet. Não! Um minuto. Ô, LG, eu não enxergo nada aqui, tá? Mano, é um barra de chocolate. Eu vou bater chocolate, Delet, não é? É um barra de chocolate nisso aqui, não, gente. Quatro minutos pra botar. Falta quarenta e seis segundos, quarenta e cinco, quarenta e quatro. Vai, Delet, vai! Vai, Delet! Olha aí. Não é pra parecer barra de chocolate, é que a lã que não tem a cor certa. Mano, mas posso bater chocolate. Ah, ele quer um escudo! Que escudo aqui, ô? Terminei, terminei. Terminou? Tem 30 segundos. Você não quer deixar mais detalhado? Assim que você quer? Não dá, velho. As cores que eu peguei aqui é meio ruim. Tá bom. Então, 20 segundos, tipo, para o timer aqui. O que? O que? O que? Pera aí, deixa eu tentar entender. Sam, vamos tentar entender o que ele fala. É, vamos voar. Vamos voar, vamos voar. Mano, é impossível. É uma barra de chocolate. Cara, é uma barra de chocolate. Não tem como ser outra coisa, velho. Não tem barra de chocolate no Minecraft, gente? Que é um barco? Tem um sapão, ô, Delet. Acho que é o mais próximo, ele já é aquele sapão de arte. Deixa eu voar aqui, deixa eu ver se você quer. Mano, Delet, desculpa, mas acho que você tá fazendo arte abstrata, cara. Arte é abstrata, na moral. Pô, velho, dá pra entender sim, isso aqui. Eu posso falar o que que é? Vai, fala, fala, porque senão, meu Deus do céu. É um scrap de nederita, não dá pra fazer com as cores que tem aqui, né? Pior que ficou parecido, tá, Delet? Ficou muito parecido. A Sam falou, tá falado. A Sam falou, tá falado. Tá bom, tá bom. Ah, Delet, meu Deus, eu não tava pronto pra isso. Não parece? Parece sim. Ó, Delet, você já parou pra pensar que você poderia ter, tipo, desenhado um bloco de nederita e você ia ganhar nove nederites? Caramba, é verdade. Deixa eu ver como que é um bloco aqui. Meu Deus do céu, Delet, mas agora já foi, já acabou o seu tempo. É, já era, já, já era. O bloco de nederita é cinza, velho, e dava pra fazer mesmo, hein? O que dava, né? Era barato, né? Ô, algum dos dois pode trazer minha Shuker pra casa? Ou a Shuker vinha pra casa? Ela tá onde? Tava lá naquele lugar que não estava. Ah, beleza. Volta na Shuker? Que custa, gente? Meu Deus, mano. E tá tá lotado. Vocês fazem essa maldade o negócio. Tá bom, Delet. Você conseguiu. Eu não vou te dar uma scrap de nederita porque eu não tenho, não. Vou te dar uma nederita, você esquenta ela, tá bom? Você vai me dar o quê? Uma nederita, você esquenta ela, que eu não tenho. Ah, beleza. Ah, tá bom, tá bom. Ah, você joga na fornalha industrial lá, né? De verdade, boa, né? Talvez, então. Consegui fazer um desenho bom. Ah, tu fez o que tu quer e tu ganhou esse negócio. É, Ronaldo. Pessoal, velho. Pessoal, negócio ainda, hein? Mas você achou legal? Eu achei legal, velho. Dá pra fazer um minigame legal. Inclusive, eu também vou fazer um minigame, hein? Ó, 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 ó. Me chamem, me chamem. Vou chamar. Acho que você vai gostar, inclusive, hein? Eu também. Maior-san, obrigado pela ajuda. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima coisa que eu fiz aqui na Irmandade. É mais. Tchau, tchau.